Olá meus amigos, minhas amigas, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal Após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo terceiro mandato O pastor Marcos Pereira da Igreja Assembleia de Deus nos últimos dias Juntamente com a sua filha, participou da posse do presidente Lula O que uma emenda parlamentar do PT não faz, não é? Mas será que compensa aí negociar os valores do reino e os fundamentos da palavra de Deus por dinheiro? Gostaria que você deixasse aí o seu comentário sobre este vídeo Com certeza está aí abrangendo o meio evangélico E eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre isso Se você concorda com o pastor Marcos Pereira Nessa posição e toda a situação Deus Santo! Estou aqui na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Onde eu fui convidado e convidado de honra Sou na área nobre, juntamente com a minha filha Para fazer a diferença Deus tem me levado em lugares pelo Brasil afora Não somente no Brasil, mas no exterior Pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, orando com posição de mão Invocando o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó E aqui na posse do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que eu me faço presente Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, não é assim filha? Não devemos resistir às autoridades Devemos sim resistir ao pecado e ao inimigo das nossas almas Enquanto igreja, estamos aqui para abençoar o Brasil Abençoar o novo governo Para que o nome do Senhor seja glorificado Somos a igreja Mostra ali, daqui a pouco ele vai estar passando pela rampa Para assumir a presidência do Brasil Que Deus possa abrir um entendimento Que Deus possa fazer uma obra No meio dos evangélicos, de um modo geral Que o propósito agora é orar Reclamar o Deus de Abraão De Moisés, de Isaac E o Deus de Jacó Amém?